Galera do YouTube, galera que acompanha o canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, minha nova aquisição. Fui na loja ali comprar a ração pros meus pássaros, né? Sementes, na verdade. Hoje eu fui comprar mais sementes. Então, estão aqui, ó. Essa aqui eu pedi pra um amigo meu trazer ontem. Essa que ele trouxe ontem, que é pra escalopsita. Essa daqui eu peguei hoje, que é a mistura dos canários. E essa que eu peguei hoje, que é o cepilho, ou a serragem, né? Aqui eu ia falar do cepilho. Aqui tem a papinha. E aqui a minha nova aquisição. Que é um filhote de ringue-neck lutino, né? Amarelo. Não resisti. Sempre quis ter um assim, um mansinho. E esse daqui eu vou criar na papinha. Então fica fácil de amansar. Achei... Não que seja barato, né? Mas em relação aos outros que eu comprei outro dia, que tem um ano e pouco. Eu paguei um preço mais ou menos razoável, né? Esse daqui foi quinhentos e cinquenta parcelado. Em quatro. A vista saía por quinhentos. Aí eu achei melhor parcelado. Depois a minha esposa acabou. Ah, você podia ter comprado a vista. Mas, em todos os casos, tá aqui o bichinho. Daí aqui, junto com a papinha veio seringa, veio as coisas e tudo. Eu vou comprar agora uma lâmpada, daquelas lâmpadas incandescentes. Eu coloco aqui sobre a caixa, pra fazer tipo uma estufa. Pra ele não se esfriar, né? Aqui em Curitiba é sempre frio. Porque a temperatura dele é bem agradável aqui dentro da caixinha. Com essa serragem, né? Uns conhecem como serragem, outros conhecem como cepilho. Aqui em Curitiba mesmo falam cepilho. Eu sempre conhecia como serragem. Beleza? Então, o que eu queria mostrar aqui, minha nova aquisição. Ah, é por esse preço? Porque ainda não sabem o sexo, né? Daí, depois eu vou ter que fazer um exame de DNA pra ver o sexo que é. Se é macho ou é fêmea. Custa em torno de R$18,00, ela falou. Eu vou até ligar lá e me informar certinho. Pra pegar o laboratório. Pra levar o material, coletar o material pra fazer o exame dela. Beleza? Então, quem gostou do videozinho aí. Meu filhote de Ringuinec. Deixe seu comentário, deixe seu joinha. Se inscreva no canal aí, quem não for inscrito. Um abraço. E até o próximo vídeo.